Opa, Campo Grande já está nos acionando e vamos pra lá com o Matheus Adriano saber o que vai ser destaque nesta manhã lá na capital. Bom dia, Matheus! Bom dia, Israel! Bom dia a toda a nossa audiência! Olha, hoje você nem precisa me perguntar porque o assunto já é a previsão do tempo. Depois daqueles dias de muito frio que nós passamos recentemente, inclusive com sensação térmica abaixo de zero aqui na capital, o tempo vai mudar consideravelmente em todo o estado. E a tendência para os próximos meses é de tempo seco e recorde de calor. Quem afirma isso é o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrão. Ele esteve aqui no estúdio do jornal CBN Campo Grande e deu um panorama do que nós podemos esperar do tempo. Até o final do inverno, aquele frio intenso que nós passamos não será mais sentido aqui no estado por conta das alterações de temperaturas nos oceanos Atlântico e Pacífico. Isso acaba influenciando o tempo em todo o planeta. Segundo o Natálio Abrão, o bloqueio atmosférico, fenômeno que atua na região central do país, está ganhando força de forma potencial e deve barrar a entrada das maiores frentes frias aqui na região. Isso também significa que as chuvas serão escassas. E entre ali o meio de agosto e a entrada da primavera, parte de Mato Grosso do Sul não deve registrar chuva, incluindo a região aqui de Campo Grande, onde os indicadores meteorológicos apontam para índice zero de chuva nesse período. Então aqui em Campo Grande realmente não deve chover nada. O meteorologista também destacou que diante dessas condições climáticas, as ondas de calor serão intensificadas em Mato Grosso do Sul, assim como os longos períodos de baixa umidade relativa do ar. A tendência é que esse segundo semestre de 2024 seja ainda mais quente do que o segundo semestre do ano passado, quando a gente teve aquelas ondas de calor históricas, recordes, que comente, então esse ano deve ser ainda pior. Para hoje aqui na capital, o dia amanhece friozinho, fresquinho, agora está fazendo 16 graus, a sensação térmica é de 11, então está um clima ameno, está fresquinho, mas ao longo do dia já esquenta bastante e a máxima é de 31 graus, Israel. Eita, são aí as sequelas que estamos enfrentando por conta dessa mudança climática, né? E claro, tudo isso, a interferência do homem no meio ambiente, que a gente sempre chama a atenção. Obrigado, viu, Matheus, pela sua participação, um ótimo dia de trabalho para você, gostei do corta-vento, tá? Mas pede uma para mim do jornalismo, por favor, que economia... Duas! Duas? Você quer uma também, Totó? Opa, lógico. Então, seu Matheus, o senhor vai na loja aí, pede dois corta-vento desse que o senhor está usando, muito bonito, só que queremos do jornalismo, não da economia. Muito bem, está aí. Pode deixar que eu vou providenciar, Israel. Lá da capital.